A gente tá aumentando aqui a mansão maromba, pega a visão, olha o áudio que vai vir aí. O áudio patrocinado pela ANAI, empresa que tá junto comigo, olha que interessante, se der tudo certo. Hoje eu recebi a ligação do vizinho que a gente pegou aquela casa, né, e teve alguns problemas de família. Família é uma parada que os pais venderam, mas os irmãos ainda estão tendo condoência, inclusive eu já transferi a primeira parcela, que foram em seis parcelas. A primeira parcela foi transferida, com sucesso, e agora hoje eu recebi a mensagem falando que tá tendo alguns problemas e queria devolver o dinheiro de volta pra acertar tudo. E eu, na tranquilidade, falei tranquilo, tudo era o tempo de Deus e tudo era a vontade dele, às vezes, expliquei tranquilo, aí eles falaram, amanhã eu entro em retorno pra ver se tá tudo certo ou se devolve o dinheiro. Então, mas imagina assim, essa laje juntando com esse terreno do seu Jair aqui, por enquanto tá tudo fechado, tá tudo certinho, compramos lá, trocamos aqui. Então, arruma a casa lá pro seu Jair e deixa de aluguelzinho, galera. Mas que laje é essa, véi? Dá pra montar um campo de futebol na laje, véi. Vai juntar as duas lajes. Aqui, o que eu queria fazer, né? Uma piscina, top, um campo de futebol, um campo de paintball, tudo isso pro YouTube. Uma casa de quebrada pro YouTube. Uma cozinha top pra atender a Mansão Maromba e os demais do canal. Eu vou soltar um vídeo polêmico aí, falando do que eu tô passando lá na casa, na praia. Diversos preconceitos, diversas, dores de cabeça, desde... Ah, é funkeiro? Não, não vai entrar aqui, não. Mas não é funkeiro, não. São humildes, são os moleques humildes aqui, tá ligado? São pessoas humildes, ó lá, ó. Esse nego. Vai ser um vídeo específico lá, falando da dificuldade. Eu gravei um vídeo puto, não sei se eu solto. Deixa a sua opinião. Tô pensando que você vai falar com nós, rapaz. Nós, sabe? Nós mandamos um vídeo de carteira. Ó, você é brincalhão, mano. Não, pai, eu tô falando do preconceito lá da... da Mansão de Guarujá, lá. Tá tendo preconceito? Tá, não tá, pai? Você que mora lá? Qual que é o preconceito, bora? Não tá deixando a gente entrar mais. O povo tá deixando por quê? Tá barrado, não sei, irmão. Porque nós não é pobre favelado, irmão. Essa é o resumo. Não é, bora. Aí veio o gato com a tornozeleira, que é de personagem. Aí fez que eu sou o que? Não é, não, bora. Sabe qual que é a fita? Nós não temos dinheiro e tá lá, tá ligado? E ainda é mais feliz do que eles que moram lá, bora. Tem muito dinheiro na conta, acredita? É essa que tá sendo diferente. Você tava no dia que eu fiquei puto lá? Tava. Gravei, galera. Não sei se eu posto. O maluco ficou branco, mano. Sabe o que eu falei, pai? Eu falei, irmão, você é a mesma fita que eu. O que é a mesma fita? Nasceu no bairro Milge e tá tentando ir trabalhando. Nós é a mesma fita. Só que eles gostam de puxar saco dos engravatados que nasciam de berço de ouro. Mas já tinha soltado ali, mano. Vou soltar, mas é que eu fui muito grosso lá, pô. Não sei se eu solto. A realidade não é, não? Mas foi pesado, galera. Então, o que eu quero, mano, é todas as mansões minhas ficarem aqui na quebrada. Caraca. Nasci aqui e vou ficar por aqui. Olha que legal, galera. Eita, deu uma divergência de cor. Então, a gente tá construindo ali. Ali vai ser um loudzinho pra galera. Ficou legal aí, Cris? Perdeu o pipa, né, pra empinar pra lá. Se o vento estiver pra lá, mas... É, vai pra buscar os caras lá embaixo não dá. Mas aqui a visão... Nossa, aqui é a melhor visão que nós temos na vida, velho. Então, só pra atualizar pra vocês aí, galera. Vou mostrar como é que tá ficando o nosso estúdio aí de DJ, nosso estúdio de podcast. E aí, Lala, 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 Lala. Ei, psst. Fala que as meninas estão te chamando ali, pai. Ô, Lala, as meninas estão te chamando ali, pai. Ele tá te chamando aqui. A menina quer te conhecer ali, pai. Ele conhece melhor, ele conhece melhor. Tá direitinho o pastor. Conhecer vocês, esse aqui é o primoso, cara. Eita, rapaz. Vai apresentar pro Lã? Tá. É o seguinte, o Lã. Ele gostou de uma menina shapeada que tá ali, pai. Eu não gostei de ninguém, não. Você que ele tem o relógio. Tá bom, mas apresenta pro Lã. Só apresenta, rapaz. Pode? Falou oito. Pode, 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 pode. Talvez não a gente nada mais. A mais shapeada, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver, então. É isso aí, pai. Eita. Misericórdia. Quem quer que eu apresente pra mim, irmão? O que é? É o que você quer que você me apresente. Eu não, eu sou, mas como eu escuto. Kevin é casado. Kevin é casado? Começa com quem, irmão? Oxe, meu amigo. Ei, meu amigo, eu sou mais gostoso que o Kevin, ó. Você se acha mais bonito que ele? Oxe, eu tenho. Eu acho que ele chega ali com a atenção. Estão falando, estão lá. Estão desenrolando, pai. Depois está pra levar, né? Vem cá, vem cá. Vem pra cena, então. Minha vida, vem cá, falou? Vai, minha vida. Oi, minha vida. Como é que você tá? Tudo bem? Eu quero. Olha o vídeo dele, eu vou quis ver. Professor, eu venho com medo de informar. Você tá ali com o C, tá certo? Tá. Vem cá, falou, Lã. Quem foi? Quem foi o quê? Deixa de fit, não é força, não. Rale-se, vem, irmão. Deu uma boa noite pra gata. Tudo bem, prazer. Quando eu falo o tutorial, eu falo mesmo. Beijo na bolsa e tal. Qual que é o seu nome? É Natal. Prazer, Aninha. Prazer. Aninha, vai. Espera aí. E aí, né? Você deixou de me seguir mesmo? Caramba, rapaz. Eu mandei uma mensagem pra ela, bravo, né? Segui ela, segui ela, fui entrar no perfil dela. Cadê que ela me seguia? Oxe, deixei de seguir na mesma hora. E aí, mandou, você acha? Cheiro. Já mandei uma mensagem. Sete horas da manhã, você não tinha nem dormido ainda. Eu nem dormido. E o que você foi curar o insta dela, sete horas da manhã? Não, ela tava aparecendo uma fotinha, sabe? Ela apareceu uma foto. Você quem é essa nega, hein? Você já seguiu ela? Essa gatinha, bem? Você já conhecia ela, já? É o quê, pai? Já, a gente conheceu lá no barujão. Conheceu semana passada. Até o café da manhã. É mesmo? Só se conheceu. Mas aí, deve ser que você achou. Não vou lá, não vou lá, não vou lá, não vou lá. Só se conheceu. Não, só amizade mesmo, né, minha vida? Só amizade. Mas eu gostei pra dar uma aula mais, né, Lu? Olha. Só amizade, da hora, prazer. O que você achou do shape, Dan? Nossa, achei para, achei para, se tem, olha quanto tempo. Uns cinco anos. Cinco anos, caramba. Mas precisa evoluir bastante. A gente treina 15 e não melhora mais. O que você me deu pra que o senhor era pra menina, porra? Não, tava pensando nas coisas aqui. Tava pensando nela não treinando, sabe? O que você tá bebendo aí? Você é legenda, ele leva uma raikin. É o quê? Uma raikin. O que, mozinho, você prefere loira ou morena? Rapaz... Mulher, mulher, sabe? Toda, toda a forma. Não, foi o bonito que respondeu por você, não? É, não, mas ele perguntou pra você. A gente quer ouvir de você. Não, é uma frase que já tem vários vídeos. Eu gosto de mulher, né? Eu gosto de mulher, é isso aí. Uma amiga dessa aqui, eu quero ver como é que dispensa, né, meu? Só você tá com essas paradas de dispensar. Só se for casado igual eu, aí tem que... Não, eu queria... Para de jogar pra mim essas merda, não, mano. Não, não, não jogue essas brincadeiras pra mim, não. Não, calma. O que você quer tomar gin ou... O que você quer tomar? Aí, ó, adega revoada, patrocinando aí, ó. Segue nós aí, acompanha nós aí. Segue, segue, segue. Rapaz, não é merda. Se acordou, mandou. O que ele acordou, vai dormir. Segue, segue. O roqueirão é um bucanas. Um bucanas. Manda aqui na mansão, aqui. Eu vou mandar o endereço aí, o pago Uber aqui. Manda um gin aí, um uísque. Você quer o quê? Um uísque? Um bucanas. Um combo. Manda uns uísque aí, ó. Uns bucanas. Um bucanas, uns uísque. Já era. E um go de lei pro teu guru tomar. Eita porra. Ó, ela já era. É, porque a minha voz... Ó, é a Aninha, é a Aninha. Rapaz, a gente... É, Aninha. Deixa ela treinar, deixa ela treinar. Vem cá, treinar o caralho, vem cá, rapaz. Vem cá, vem cá, vem cá. Você vai dar o caralho? Vem cá, vem cá. Pai, mas você entendeu o paro ímpar? De qualquer jeito, só vai bichar ela. Não. Pai, você entendeu? Não, vai embora. Vai embora, cremoso. Vai, vai. Não, quero saber. Sobe os dois. Não, não, vem cá. Não, não, vem cá. Não, não pode não, rapaz. Não, vem cá, fala dessa. Não. Não pode, rapaz. Não, rapaz. Rapaz, tá na patente no começo do teu vídeo, que a gente não tem nem gravado. Olha, o Chico, vai pegar lá. Pode falar o pai, para nós dois? Pai, vai.